Há quantas sextas-feiras tu vem se programando? Não, segunda-feira eu vou começar. E aí passa a semana, tu não começa e daí fica assim, né? Um tempão tentando se organizar, colocar assim a vida de volta nos eixos e não tá conseguindo. Faz tempo que tu não consegue fazer teus exercícios, faz tempo que tu quer acordar mais cedo e não tá conseguindo. Faz tempo que tu não consegue organizar uma rotina, de repente tu faz exercício na segunda, aí quando vier terça tu não conseguiu, passou o dia inteiro, tu naquela coisa, ah, eu tinha que treinar hoje, não consegui, não, mas amanhã eu vou treinar. E passou a terça, passou a quarta e a semana inteira tu não fez teus exercícios. No vídeo de hoje eu vim te ajudar a colocar a tua vida de volta nos eixos. Oi, guricas! E guris, tudo bem? Ter uma rotina é algo muito importante pra maioria das pessoas, e se não é, deveria ser. Mas é muito difícil a gente colocar em prática, ter uma rotina de alimentação saudável, uma rotina de exercício, uma rotina de bons hábitos, porque às vezes a gente não sabe nem como se organizar, deixa as coisas irem acontecendo naturalmente, mas essa coisa de deixar ir acontecendo, deixar acontecer assim naturalmente, a gente se atrapalha demais e a gente não consegue efetivamente fazer as coisas que a gente quer fazer. Esse último ano tem sido bem desafiador pra todo mundo, acredito, né? Nossa saúde mental, a nossa vida de uma forma geral pra muitas pessoas tá bem bagunçada. Eu acredito que a gente não precise se cobrar tanto, assim, às vezes a gente fica insistindo, insistindo, e não tá conseguindo fazer, não tá conseguindo colocar as coisas em ordem, conforme a gente queria fazer, ai, queria acordar mais cedo, queria começar a ler, queria fazer isso, ter hábitos saudáveis. Mas tu planejar na tua cabeça é uma coisa, agora tu conseguir de fato, assim, tirar as coisas dos planos e fazer, já é outra coisa bem mais difícil, né? Mas eu reuni algumas dicas hoje aqui, eu quero tentar te ajudar a começar a ter uma rotina saudável, uma rotina de exercícios, como se organizar durante a semana, e eu espero poder te ajudar com isso. A dica número 1 vai ser conscientização. A gente precisa saber, tu precisa saber o que é importante pra ti, quais são as coisas que tu não vai abrir mão de fazer, quais são as coisas que tu quer encaixar na tua rotina, que tu vai dar um jeito de fazer, tá? E o que é, de fato, importante pra ti. Pra mim pode ser fazer um exercício, pra mim pode ser ir uma vez por semana na casa da minha avó, pra mim pode ser sair um dia na semana pra jantar com meu marido, sei se for essas coisas mais importantes pra mim, eu vou dar um jeito de fazer isso acontecer, tá? Então, já separa, assim, as coisas que são importantes, vai fazendo uma reflexão aí na tua cabeça, quais são as coisas mais importantes pra ti, quais são as coisas que tu faz tempo que tu quer fazer e não tá conseguindo encaixar na tua rotina, ou que tu fazia, tu gostava, mas por algum motivo tu abandonou esse hábito e não conseguiu retomar, não conseguiu colocar ele de volta na tua vida. Então, faz uma anotação, pega uma folha, um caderno e anota, faz uma listinha, um checklist de coisas que tu quer colocar de volta na tua rotina ou que tu quer começar, tá? Sei lá, seja fazer um exercício, seja passar um dia na semana na casa da tua mãe, seja começar a cozinhar em casa, preparar marmitas, seja lá o que for, a primeira coisa é se conscientizar do que tu quer e anotar isso pra te visualizar, tá? A visualização ajuda que a gente consiga efetivamente colocar as coisas em prática. A dica número dois é planejamento. Agora tu já sabe o que tu quer fazer, o que tu precisa fazer e o que é de fato importante pra ti, quais são os hábitos novos e que tu quer reimplantar, seja já que tu já tinha ou hábitos novos que tu quer colocar na tua vida. Então, agora a gente vai fazer isso acontecer. Começando pela alimentação saudável. Qual é o dia que tu mais tem tempo pra ficar em casa, pra organizar tuas mamitas ou pra fazer compras no supermercado, que seja, ou pra fazer uma feira? Ah, eu trabalho de segunda a sexta, então sábado e domingo eu fico em casa. De repente, no sábado de manhã tu faz o trabalho de casa, dá com a organizada, e de tarde tu vai fazer tuas compras. Se tu trabalha a semana inteira, não tem nenhum sábado, faz no domingo. Ou se tu trabalha, sei lá, num emprego que pegue até o domingo junto, tira pelo menos uma hora por dia pra te organizar tuas refeições e um tempinho na semana, assim, um dia na semana tu já organiza, faz uma listinha de tudo que tu precisa, tá? E vai no mercado fazer tuas compras pra tu não ficar picando na semana, sabe? E picado, assim, várias vezes, que isso atrapalha bastante a nossa rotina. E às vezes tu tá certa que tem aquela coisa em casa, na geladeira, na hora de comer, e não tem, e daí tu tem que sair pro mercado. Então, fazer uma lista de compras, organizar a alimentação é o primeiro passo pra quem quer colocar o hábito de ter uma alimentação saudável na vida. Sobre exercícios físicos. É legal tu usar um planejamento das semanas. Pessoas não sabem exatamente o que treinar, que dia que eu vou treinar perna, que dia que eu vou treinar braço, ah, mas vai pra academia e faz, assim, a vontade, né? Tem umas academias que tu vai e as pessoas te deixam, assim, tu te vira, né? Na hora de pagar, né, eles te cobram. Agora, na hora de fazer os exercícios, tem um suporte, tem umas academias que são maravilhosas, mas tem outras que te deixam lá, Deus dará, né? Às vezes até não treino em casa, não sabe o que treinar em casa, tu vê na internet, pesquisa, treino em casa. Tem um milhão, e aí tu faz todo dia o mesmo exercício, e acaba que não tem resultado. Então, é importante ter um planejamento do exercício também, se é algo que tu quer colocar na tua vida. O que eu, químico, costumo fazer, tá? Eu divido os meus treinos, como essa tabelinha que eu vou colocar aqui pra vocês, tá? Por exemplo, na segunda-feira, pra começar a semana, já começa com os inferiores, então, pernas e glúteos. Aí, na terça-feira, vamos pra parte de cima. Treino os braços, né? Os ombros, superiores e abdômen. E aí, na quarta-feira, eu repito o treino que eu fiz na segunda, então, treino de novo, pernas e glúteos... Ai, meu Deus, não sai a palavra! E glúteo! E na quinta-feira, de novo, superiores e abdômen. E isso, ao longo da semana, né? Vai fazer um dia sim, um dia não, cada treino. Mas eu vou adaptando os exercícios. Tipo, ah, eu fiz... Na segunda-feira que eu treinei perna e glúteos, eu fiz quatro apoio, eu fiz elevação pélvica e... Na quarta-feira, eu vou fazer outros exercícios diferentes, tá? E eu vou deixar uma listinha aqui pra vocês. Tira a frente, tá? Dá uma pausinha, tira a frente dos exercícios que dá pra ir intercalando durante a semana. Então, tu não vai mais se perder no que fazer, em qual exercício fazer, tá? Porque tem, gurias, exercícios que tu pode fazer todo dia. Aeróbicos, principalmente, né? Tu pode fazer caminhada todo dia, tu pode fazer corrida todo dia, porque esses exercícios, tu precisa só de 24 horas de recuperação. Então, tu treina hoje, às oito da manhã, corrida, amanhã tu pode ir e correr de novo. Mas, por exemplo, exercícios de musculação focados numa região muscular, exercícios de glúteos, por exemplo, tu não pode fazer todo dia, porque o tempo de recuperação daquele músculo é maior. É de 48 horas ou mais. Então, é importante que, quando tu for fazer exercícios aeróbicos, ah, tu pode fazer todos os dias. Mas, quando tu for fazer exercício de musculação, tu não trabalha todo dia o mesmo músculo, tá? Tipo, se na segunda tu treina a bunda, tu vai treinar a bunda de novo só na quarta. Deu para entender? Porque alguns exercícios precisam de um tempo maior de recuperação e outros não. E, por incrível que pareça, gurias, não é quando tu tá ali, ó, na sala da tua casa, olhando um treino, treinando, correndo na rua ou na academia treinando, que aquele treino vai te dar o resultado. O resultado vem no descanso. Então, por isso que esse período pós-treino é tão importante, porque é ali, ó, que o teu músculo vai se construir. É nesse pós que a tua gordura vai ser eliminada. Então, mais importante, assim, tão importante quanto o treino, os exercícios que tu fez, é esse tempo, essa recuperação pós-treino, tá? Deu para entender, né? Sobre a rotina do sono, eu sei que é algo mega importante para muitas pessoas, e muitas vezes tu não consegue colocar, tu sabe que tu tem que acordar cedo. Às vezes tu, olha, de repente tu começa a trabalhar, me conta aqui, ó, se não é verdade, tu começa a trabalhar às sete da manhã, tu acorda, o celular despotou para despertar às seis, mas tu sabe que tu não vai acordar às seis, né? Daí tu bota na soneca mais cinco minutos, e bota mais na soneca, ah, vou dormir só mal um pouquinho. Quando vê, falta quinze minutos para te sair de casa, tu sai aqui, ó, numa correria, tu tem quinze minutos para tomar café da manhã, escovar o dente, pegar o carro, sair de casa e chegar no trabalho. Meu Deus! Então, isso não pode acontecer. Nosso cérebro fica uma bagunça, tu já começa o teu dia cansada, estressada, chega lá no trabalho querendo matar os coleguinhas, porque tu não teve aquele tempo de passo para se arrumar de manhã. Então, assim, ó, uma coisa que eu faço há bastante tempo, há alguns meses, na verdade, e está dando certo demais, tá? Hora de dormir, eu não trago mais meu celular para o quarto. Porque eu deitava na cama aqui, ó, e em vez de dormir, o que eu ficava fazendo? Mexendo o celular, entendeu? Então eu dormia, ficava aqui um tempão, um tempão. Eu podia até deitar cedo, sabe? Às vezes deitava ali nove, dez horas da noite, dez e pouca, mas assim, eu ficava uma hora, e às vezes passa o tempo que tu não vê, né? Deitou às dez na cama, mas é quase meia-noite, e tu continua rolando o feed no Instagram, e não vai dormir. Então, assim, não adianta deitar cedo, né? Tem que deitar cedo e ir dormir. E aí, o que eu estou fazendo para dormir melhor? É, eu deixo o meu celular lá na sala, eu ligo lá, deixo lá, às vezes eu deixo até carregando, porque geralmente está sem bateria, coitadinho. Aí eu deixo ele lá na sala, e coloco o celular despertar, a hora que eu quero, porque agora eu estou acordando às seis da manhã. Aí eu coloco ele para despertar às seis, e quando ele desperta, não está aqui do lado da minha cama, não é só apertar um botão e seguir dormindo, eu tenho que levantar, ir lá na sala para desligar o despertador. E nesse levantar e ir lá na sala, já vou lá no banheiro, já faço um xixi, o meu sono vai embora. Então, tipo, eu não tenho vontade de voltar para a cama e dormir, entendeu? Então, daqui a pouco vale a pena, tu faz aí na tua casa, testa, tira o celular do quarto quando tu for dormir, não importa a hora que tu for dormir, tá? Mas tira ele do quarto, deixa na sala, deixa no banheiro, deixa fora do quarto, mas em algum lugar que tu consiga ouvir, né? quando despertar. E aí tu vai ver, porque tu vai acordar, vai ter que sair da cama, porque senão vai ficar aquele barulhinho chato, incomodando, e tá longe, gente, e tu vai ter que sair da cama, e tu vai conseguir acordar cedo, e não vai ficar usando a função soneca. Até porque, gurias, esse soninho, tu vai colocando mais dez minutos, mais cinco minutos, não é um sono de qualidade, não é um sono bom. Na verdade, para te entrar naquele sono profundo, que é o sono que faz bem para a saúde, demora várias horas, tá? Tu entra no estágio um, no estágio dois do sono, e tu vai entrando, né? É um sono bem profundo, e isso demora umas três horas de sono. E então, esse soninho que tu pega no sono ali em cinco minutos, dez minutos, isso aí é só prejudicial, vai te deixar durante o dia com mais preguiça, com mais cansaço, vai passar o dia se arrastando, porque aquele soninho ali não te faz nem um pouquinho de bem, tá? Então, eu não sei o que as pessoas fazem isso, né? Se tu quer acordar às sete da manhã, para que colocar o celular e despertar às seis, se tu não vai levantar às seis? Então, coloca despertar às seis e meia, e dorme meia hora a mais, né? De um sono de qualidade. Sobre a rotina do sono também, ingresa, uma coisa que é bem legal, bem importante, tomar um chazinho antes de dormir, tá? Chás que são ótimos e que vão te ajudar a dormir melhor. Pensa em chás que tu daria para um bebezinho. Pensa, ah, será que eu daria hibisco para um bebezinho? Será que eu daria chá verde para um bebezinho? Vai pensando assim, refletindo isso. Os chás que tu daria para um bebezinho tomar é o chás que tu pode tomar antes de dormir. Então, faz um chazinho antes de dormir, vai te deixar mais relaxada, né? Ah, gente, um chazinho de camomila antes de dormir, assim, ah, meu Deus, você vai dormir ou com os anjinhos, sabe? Aquela calmaria, assim, ah, então vai dormir. Chás que tu pode beber antes de dormir? Chá de camomila, chazinho de erva cideira, chá de melissa, chá de erva doce, tá? Esses chazinhos são ótimos para tomar antes de dormir e vai te ajudar a ter uma qualidade de sono melhor. Você já aprendeu como organizar a alimentação, como organizar a rotina dos exercícios, como organizar a rotina do sono? E agora, o que que tu precisa, guria, para fazer a tua vida entrar de volta nos eixos para efetivamente colocar esses hábitos saudáveis em prática? De fato, começar. A gente tem esse costume de tudo na vida, né? A gente sempre espera pela segunda-feira para começar as coisas, mas, ó, hoje é uma quarta-feira. Vamos quebrar esse ciclo de começar tudo na segunda? Bora começar hoje. Hoje, quando tu for dormir, não espera nem para começar amanhã. Hoje, quando tu for dormir, tu já vai tirar o celular do teu quarto, já vai organizar o treino. Qual o treino que eu vou fazer amanhã? Ah, não, amanhã eu vou treinar a perna. Beleza, então tu já sai, já vai dormir hoje sabendo o que que tu vai comer amanhã, o que que tu vai treinar amanhã e já sabe a hora que tu vai acordar amanhã, que é muito importante, tá? Então, já pensa assim, ah, amanhã eu vou acordar tal hora, daí eu vou pro trabalho tal hora. Como é que tu consegue organizar, enfiar um treino aí dentro da tua rotina? Tu vai, pensa aí, reflete contigo, tu vai conseguir. Outro hábito muito importante que muitas vezes tu tá esquecendo, deixando passar a batida aí na tua vida, que é tomar água e a gente não consegue, né? E tem esse planejamento de beber água certinho, não, não, não. Eu comprei uma garrafinha que tem um litro e meio de água. Então, pra mim que tomo três litros de água por dia, é incrível, porque eu tomo uma de manhã, uma de tarde, até o meio da noite, foi, bebi toda a água que eu precisava. Mas pra quem não tem uma garrafinha tão grande assim quanto a minha, pega várias garrafinhas normais, garrafinhas essas de meio litro de água mesmo, 500ml, e vê quanto que tu precisa tomar. Ah, eu vou tomar dois litros e meio de água. Então, tu pega cinco garrafinhas, deixa ali a tua cinco garrafinha e aí tu vai tomando ao longo dia. Tu tem que saber que enquanto não acabou a cinco, tu não tomou a tua água durante o dia e carrega e faz assim que nem teu celular, sabe? Pensa assim, se o celular tá junto, a água tem que estar junto. Tu vai sair de casa, tu vai no carro, tu vai andar, tu tá no Uber, carrega a tua garrafinha de água junto, tá? Às vezes a gente esquece mesmo de beber água. Até eu às vezes esqueço de beber água. A gente acaba às vezes tomando um suco, tomando um refrigerante, tomando até cerveja, mas a água a gente esquece de beber. Então, quando é uma coisa que tá visível, assim, a gente precisa muito da visualização. Até vocês vão perceber isso. E quando tu tem um doce em casa, ontem, aqui em casa aconteceu isso, a gente comprou marshmallow pra Manuela e tinha um pacote de marshmallow em cima da mesa. E cada vez que eu passava pela mesa, que eu via o pacote de marshmallow, a minha vontade era ali pegar um e comer. Eu disse, quer saber? Eu não posso mais ficar comendo marshmallow, a gente tinha comido uns quatro. Eu disse, eu vou guardar, botei dentro do armário, fechei a portinha, pronto. Gente, tava resolvido o problema. Por quê? Porque quando a gente vê as coisas, dá vontade, gente. Lembra, né? Vem o paladar daquele doce na tua boca, ele traz, e tu vê, tu vai ficar com vontade. Então, esconder as coisas, não ter assim muito perto as coisas que não te fazem bem. Mas, deixar perto de ti, deixar até o alcance, tua disposição, coisas que te fazem bem. Deixar em cima da mesa um cestinho com frutas, deixar garrafas de água espalhadas pela casa, deixar na geladeira porçõezinhas de fruta, deixar na geladeira ali um suquinho natural, um suco detox, deixar no freezer frutinhas congeladas pro dia que dá aquela vontade de tomar um milkshake, um sorvete, vai ali, bateu com leitinho, pronto, tá feito sorvete, deixa ao teu alcance, assim ó, pacotinhos de chá, sabe, pela casa, pela tua cozinha, coisas que tu veja e que te lembre, bah, preciso tomar minha água, tá passando ali pela cozinha, tá vendo a cestinha de fruta, bah, preciso comer uma fruta, sabe, deixa guardar dentro do armário, dentro da geladeira, escondidinho lá, as coisas que não são tão saudáveis, mas o que for saudável, o que é pra te comer, o que tá ali no teu plano alimentar, deixa à tua vista, inclusive a água, tá, e assim tu não vai mais esquecer de beber água. Outra coisa que tu pode também fazer pra lembrar de beber água é colocar um despertador no celular, um lembrete, cada 30 minutos, a cada uma hora, beber água, beber água, como se fosse um despertador mesmo, tem aplicativos, né, que lembram a gente de beber água, e se tu souber de algum, coloca aqui nos comentários, pra deixar a dica pras outras gurias, tá, mas tu pode colocar assim, no despertador mesmo, beber água, e aí tu não vai mais esquecer. Toda ajuda é bem-vinda quando é pra implementar novos hábitos, hábitos saudáveis da vida. Então, se a gente quer colocar ali, ó, a nossa rotina em ordem, colocar a vida de volta nos eixo, começa estabelecendo essas pequenas metas, tá, que vão virar grandes metas e hábitos, depois que virar hábitos, ah, e daí é fácil. No começo tem uma dificuldade, assim, né, até teu cérebro se acostumar, que agora tu vai fazer coisa todo dia, que agora tu tá entrando numa rotina diferente, demora um tempinho pra ele se habituar. É, o nosso cérebro, geralmente demora assim uns 20 dias pra efetivamente concretizar que aquilo ali é um hábito, que aquilo ali tu vai fazer todo dia, que aquilo ali faz parte da tua vida. Então, não dá pra gente querer começar a beber água, mais água hoje, começar a fazer exercício hoje, começar a comer saudável hoje, e achar que amanhã, automaticamente, nosso cérebro vai lembrar que a gente precisa. Então, esses lembretezinhos, de repente, até deixar post-its, é, deixar post-it na geladeira, deixar bilhetinhos, sabe, são coisas que se tu trabalha no escritório, faz um pochete, coloca ali no computador, ou em cima da tua mesa de trabalho, beber água, é, lembra da marmita, tem uma fruta na bolsa, essas coisas, que são pequenos lembretezinhos, que vão fazer o teu cérebro, ir adquirindo, esse novo hábito. E botar a vida de volta nos eixos, voltar pra, pra uma rotina saudável, é como se tu estivesse, organizando uma casa, pensa num quarto, bem bagunçadão, cheio de roupa jogada pela cama, a cama ali com o travesseiro bagunçado, que faz uns três dias, que tu não arruma, o quarto tá uma bagunça, a janela tá fechada, tá escuro, tá, até com cheiro ruim já, nesse quarto. O que que é a primeira coisa que tu tem que fazer antes de ir lá e dormir? É organizar, né, organizar, botar as roupas de volta no guarda-roupa, se tiver que botar na máquina pra lavar, tu vai lá colocar. Então, na nossa vida, a gente tem que começar com isso, com a reorganização, porque ela já teve organizado um dia nessa vida, né, ou não. Mas agora é pra colocar ela de volta nos eixos, né, nas coisas que são importantes pra ti, tá? As coisas que são importantes realmente pra ti, pra tua vida, porque tu acha que é importante, tem que se planejar, tem que se organizar, e só com organização, só pensando antes de fazer, planejando um dia antes o que que tu vai fazer amanhã, tu vai sim conseguir colocar a tua vida de volta nos eixos. Então é isso, gurias, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, se tu gostou, não esquece de avaliar o vídeo clicando no gostei e de te inscrever aqui no canal se tu ainda não se inscreveu, tá bom? Aqui embaixo, ó, nesse botãozinho vermelho, desinscreva, você só vai clicar ali, bem fácil, não te custa nada. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!